Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Free Fire E hoje vamos cair aqui na mil, galera, é isso mesmo, mudei meu HUD de novo Tô tendo que começar então do zero, galera, do zero Já vou explicar pra vocês aí, porque, pra quem não sabe, eu copio os HUD do level up Configurações, então mudei a configuração, mudei o HUD, mudei tudo Já vou mostrar pra vocês e falar pra vocês aí, porque que eu copio ele Deixa eu só matar esse Pratino, parece que tá bugado aqui Pratino, já tive, tem, 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 morre, seu bosta Ih, tiro na cabeça de 12, meu peito, ei, cê louco Nossa, já me deu uma droga, obrigado por tá carregando meu toque, seu bosta E agora o Alfa já vai rushando aqui Ó, já avisei o outro Pratino, cadê, cadê, tem Ixi, de 12 não, bosta, tem, 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 tem Já tentou puxar a capa, não foi, já tenta puxar de novo, não foi, jogou o gelo Dá uma carregada na 12 e acelera bem Oi Pratino, tem, 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 morre, seu bosta Morre igual bosta Oi, tadinho Pratino Olha, vocês podem ver que não tá exatamente igual, a única coisa que tá diferente aqui, ó É esse botão de abaixar e subir É a única coisa que tá diferente É, porque eu tô tentando me acostumar ainda com mexer com o outro dedo, sabe, com os três dedos Então eu vou, quando eu ia acostumando a mexer com aquele dedo, que nem ali Ele, eu tô conseguindo mexer de boa Eu vou pegar aqui, vou ir lá pra PEC, galera Aqui pra cima não tem mais ninguém Vou pegar tirolesa e vou pra PEC Então, esse botão aqui, ó, é o único que tá diferente Que eu deixei um pouco mais pra baixo, o level fica lá em cima na ponta, né Mas eu já vou deixar, assim que eu acostumar aqui, eu vou colocar lá na ponta também Vou deixar igual o dele, o dêntico, tá Vou deixar idêntico, 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 igualzinho Bom, cheguei aqui na PEC, já cheguei perto do drone aqui Já avistei os platina brigando ali, o alfa já vai chegar metendo bala O problema é que eu tô com a mira térmica, né A mira térmica eu não consigo grudar a mira no cara Porque eu não... Olha lá, tá atrás do encheio, parece Tá, eu tentei já, tentou puxar a capa, não foi Será que eu tô com mira... é... precisa? Não é possível, não grudou o grudu no cara, olha aí só Não grudou no cara, olha aí Não, não tô precisando, não, tá padrão, que estranho, velho Tê, 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 tê Ô, desgramar, roubou minha kill, seu bosta Cadê você, platina, aí, ó, o cara tá lá, ó, agora achei Aí, ó, não consigo, é muito ruim essa mira térmica, velho Pra quem joga de pretinho, tá aí, tá aí, tá aí Platina desgraçado Você pode ver, galera, que a minha movimentação tá bem lenta, cara Tá bem lenta mesmo, que eu tô demorando Nem que eu tô me acostumando com a... com o HUD ainda Tentei puxar um cabo aqui, não deu Eu não tô conseguindo enxergar se tá na cabeça dele ou não, galera Então, é complicado, eu não gosto dessa mira térmica Pode ver que a minha movimentação tá bem lenta, ó Eu esqueço que o botão de baixar e subir tá do lado de lá, ó Vocês podem ver que os outros botões tá tudo igual, idêntico A configuração também tá exatamente igual, como vocês puderam ver ali É 87, é no Red Dot lá É, geral, quer dizer E 80 no Red Dot E no mira com a 2x é 100 E no mira com a x 100 E na... na WM é 50 Então é 87, 80, 100, 150 Que é exatamente a configuração do level up Coloca a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola Coloca a cabeça, seu bosta, toma Ai, nunca tem isso, é o papelão Galerinha, pra quem não deixou o like, já deixa o like Já deixa o like e compartilha, tá me assistindo demais Eu sabia Você matou um cara, você ficou te assistindo, meu amigo? Pode saber Alguma coisa errada tem Eu vou te assistir, eu quero ver você cair na mesa, desgraçado Eu quero ver, seu basta Seu mestrezinho de bosta Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou postar um vídeo Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar a camiseta de mesa Eu vou me fingir de boot É isso, meu amigo E vou colocar em aleatório Esquadre aleatório Deve uma coisa que os caras me perguntam Caralho, velho, você é muito boot Como é que você pegou o mesa? Eu vou falar assim Não, eu paguei um cara pra me upar, velho Eu paguei um cara me... Um cara hack Eu paguei um hack pra me upar E vou ficar feitando os caras, velho Olha, você como é que você instala isso? Como é que você pagou o cara? Não, você é top global Tá no primeiro top global Tá bem, respeita Ah, o alfjave Avistou um platina aí Cadê você, seu bosta? Já tentou puxar a capa aqui Não foi Libera a dano Show em 27 27, não foi O alfjave vai tentar avistar ele aqui Vai tentar avançar nele Tentou correr Vai morrer, seu bosta Jogou o gelo agora Não adianta mais querer correr Vamos tomar negativo do morro aqui Nós estamos na negativo do morro Temos em vantagem Gelo infinito Tt, falando em gelo Não tem gelo Tt, libera a dano Bem, tentou puxar a capa Não foi, mas morreu igual bosta Caiu Foi Vou pegar essa munição aqui Só vamos Então, galera Que nem eu tava falando Por que que eu culpei Eu culpio sempre As configurações Opa, já tô levando Dando aqui Vou avançar em você, seu bosta Tá achando que isso é bom? Vamos ver, então É, porque eu culpio Level Up, galera Configuração em Ruid Porque, pra mim Ele é o melhor do mundo Não tem outro melhor do que ele Ele é melhor Tanto em Do que PC Do que em Mobile Então, pra mim É o melhor do mundo Então, se eu vou culpar Alguém, cadê o que é o seu melhor também Eu não quero ser o melhor do mundo Eu não quero ser o melhor do mundo Eu quero ser o muito melhor do mundo Entendeu? Então, como é que você vai ser o melhor do mundo Se você vai culpar alguém Que não tem Tipo, não treino Fala, vou tentar bugar a granada aqui Tem A bomba, mano! Isso, desgraçado! Socorro! Latina! Nossa, tô por pouca TTT libera dano TTT Já foi, sim Deve jogar a bomba Eu tô sem gelo Eu tô ferrado Corre, TTT TTT libera dano Pé, puxa, pê, coelho Feio Tiro na cabeça já era Tchau, obrigado Lobby, seu bosta Morreu igual bosta Então, galera Se você quer ser bom Você tem que Se espelhar em alguém que seja bom Tem gente que acha o melhor O melhor Assim, um dos melhores O GID Entendeu? Daí copia As configurações E o HUD do GID Eu acho O level HUD o melhor do mundo Então eu copio O level HUD E configuração Se você acha O Elgato o melhor do mundo Então copia As configurações dele E se espelha na pessoa Entendeu? Se você tem aquela pessoa Como o seu Cadê? O óculos já tô vendo ali Vai estar na guarita Não tá Se você ver o Opa, a WM, bem Respeita Agora só vamos, fi Segura a mão de Deus Que nós estamos sem gelo, fi Acelera, bem Acelera A panelinha na costa Me salva A panelinha Socorro, bem Acelera Acelera Pula igual uma gazela E vai correndo, bem É isso aí Esconde Pega a cor Ai, ai Meu Deus do céu Desgraçado Oi, platina Já não tem gelo Não tem colete Não tem nada O cara ainda faz Me arrebenta Tudo no meio Se aquele guardateiro Me ver aqui Já era Partida perdida Era uma vez Uma partida É isso aí Colocar o bico 3 aqui A WM Silenciador Cadê você, seu bosta Cadê você? Cadê você? Põe a cabecinha Põe a cabecinha Põe a cabecinha Seu bosta Corre bem Segura a mão de Deus Corre bem Acelera Acelera Consegui chegar Beleza Cheguei sem colete Mas cheguei Só vamos Só vamos Acelera 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 Pula igual a gazela E acelera Vai Acelera Acelera Bem Acelera Pula igual a gazela Só vamos Ai rapaz Eu ia falar pra vocês galera Eu matei um hack ontem É Matei um hack Daquele carro monstro Carro monstro desgraçado Ó Pra vocês terem uma ideia Eu tava Eu vi que era hack Porque eu caí na partida O cara já caiu no carro Eu falei Não Por que o cara vai cair no carro No meio do limpo O cara Aqui é o melhor lugar de lute Pegou o carro Daqui a pouco Já assistiu o barulho do carro O barulho do carro É diferente Quando o cara tá de hack É Eu assisti aquele barulhão Que tava atravessando Já corri pra cima Eu corri pra cima De uma caixa No sofá Quer dizer Quando eu subi em cima do sofá O carro passou de baixo Vá Um carrinho preto Ó A bala Eu encerrei Liberada 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 Morreu igual bosta Carrega Agora A galera mexeu Na WM Opa Você tá aí Platina Pera aí Ó A bala Tem 90 Só Que isso Que isso Como assim O cara tá blindado Que arranca 150 Igual Cadê você Platina Que bosta Vamos movimentar Pra gente ficar parado Que nós vamos acabar morrendo Tamo sem jeito Sem nada O kit Já tá acabando Também É Daí galera O cara passou De baixo Do lado Vá O carro Em preto Beleza Eu falei Vai O carro Que isso Que isso Mano Colocando dinheiro Não sabe Não tá vindo Coitado Aí O carro Preço Sumiu Beleza Continue Luteando Daqui a pouco O jeep Pois era o mesmo Hacker O cara Desceu Lá na frente Pegou A desgrama Do jeep E veio Rapaz Não deu nem tempo De subir no sofá Eu vi o jeep Não é que eu vi o jeep Se eu subir no sofá Vai me pegar igual Opa Errei o tiro Vai me pegar igual Subi na escada Fui correndo abertão Deu tempo de chegar na escada Subi na escada O jeep passou de baixo Mas passou Nossa Arrastando meus pés Beleza Daqui a pouco O jeep sumiu Beleza Fiquei tranquilo Opa Toma 150 seu bosta Respeita Rapaz E agora Você vai fazer o que Agora platina Fala pra mim Você vai fazer o que Agora Tomou 150 Tem que ir lá Aqui Te acertar E vai morrer Eliminado Vai morrer Eliminado Platina Platina Cadê você Seu bosta E daí Rapaz Daqui a pouco O jeep parou Opa Vai pegar o carro Vai morrer Eliminado Tem Ah errei Morreu eliminado Oh meu Deus Errei Oh alfapelão Aí é ruim Menino E o cara pegou E deixou o jeep Galera E foi pegar o carro monstro Pegou o carro monstro Rapaz Passou do lado Da escada Mas Nossa Mas foi Foi por Sei lá É muita sorte Não tem como Depois já Vistei um platina Cadê você Tei 150 Toma Libera Caraca Tem 300 de vida Rapaz Respeita Morreu igual bosta Já Vistei você Pratina 3 3 3 3 3 Libera Dane Foi Obrigado Respeita Tem um alfa Pra Respeita Rapaz Galera Faça live na NenhumTV Tá aqui A gente vai seguindo Arteleira Vai na NenhumTV Play Alpha Respeita Todo dia Às 8 horas Sem like Inscreve no canal Compartilha Tchau Obrigado